O senador do Partido Democrata dos Estados Unidos, Al Franken, anunciou hoje que vai renunciar ao cargo nas próximas semanas. Nos últimos dias, ele foi acusado de assédio sexual por oito mulheres. Em discurso no plenário, Franken pediu desculpas por qualquer ofensa e se colocou à disposição para ser investigado no Comitê de Ética do Senado. Franken disse que as alegações são simplesmente falsas e que tem orgulho de ter usado seu mandato no Senado em defesa das mulheres. Um dos senadores democratas mais populares, o político chegou inclusive a ser cogitado como candidato à presidência nas eleições de 2020. Ele decidiu renunciar após o aumento das pressões dentro do seu próprio partido.